A Comunidade de Aldeia São José, Sucu Comorro, posto administrativo do Alessio, município de Lili, laumenta a decisão do juiz Azul Mir auxíliadora Barros, Conabacá Jorai. Porta-voz Ezebe Guzmão, Ratoidaneba, jornalista Cira, terça-feira, Laurencia, Fulham Maio, Tinan, Rihonrua, Ruanulo, Recintolo. Porta-voz Ezebe Guzmão, representante povo Kikhamoto, Rihonrua, Atos Hito, Ritunulo, Recinlima, Nebe Solidário, Bamanuel Guzmão, Haçaitamba, Tribunal Distrital Dili, no Orgão Soberánea, solicitado reclamação contra a juíza Azul Mir auxíliadora, Nia despacho Fon, ato executa decisão Barraya e Metilaran. Nia despacho Fon, ato executa com a juíza Azul Mir auxíliadora Barraya e Metilaran. Povo Kikshira, ato lamentação, ba Okunay, Tamba, Haçaiti, Haona, Petição, Ialorum, 28 de fevereiro, 2023, Tuir K.R.D.T.L. nian artigo 48, Nian prática injustiça o assunto, reclamação contra Azul Mir auxíliadora, nian decisão, Lebe Poti, Rússi, Actu, Ida, Lá Independente, Nô Contra-lei, Tire, Fatos, Mencionado, Nian documento, Sentença. Reclamação, Ida, Né, Nacono, Horrazões, Ato, facilita itabot, Sire, Nian, Sire ea Fiscalização, Tuir K.R.D. nian artigo 150, Rádio Labele, que se prática a injustiça pura e a justiça não fatia a soro. Povo que é ralofor a tribunal, não há nada e apontos do Irmã e Rádio. E daí, povo que quisera muito rinrua a todos os hitos e não lures em Lima, membros não têm a lauação contra o juiz Azulmira, não há ato que a prática a injustiça e a tribunal. Há essa reclamação do TDD contra o juiz Azulmira, a ABS, e a cara executa... E a parte do presidente do Irmã e Rádio Lá, José Tequiliras, vai gerar o tribunal recurso, e a resposta é positiva, mas a comunidade do Irmã e Rádio Lá, se a forraí. A comunidade do Irmã e Rádio Lá considera Manuel Guzmão, foi essa informação falsa, quando vai forraí para a comunidade. Reportagem Sabina Sansa de Unísio Freitas, Televisão Timor-Pós. Já nela informação da Ema Roto. A tua reta informação atual de agriu, que é a lua, a neve um botão, subscribe, like, ralo, comentário, e faz tudo na mídia social Roto. E, torno. . . . Legenda Adriana Zanotto